Mãezinha do céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu, eu não sei o meu amor Jesus é teu filho, eu também o sou Azul é teu manto, branco é teu pé Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Amém, cheia de graça, o Senhor é convosco